Agora, aqui tem uma pergunta, que aparentemente não tem nada a ver com isso, mas que se refere às aulas passadas, mas que nós vamos já conectar uma coisa com a outra. A pergunta vem do Rafael Salvi e Eloy White. Diz assim, o senhor coloca a nossa preocupação com a quantidade de sensações e seu prolongamento no tempo, através de todos os artifícios da modernidade, são nossas perspectivas centrais. Por outro lado, diz que perdemos a perspectiva da eternidade. Confesso que estou descobrindo com o senhor essa perspectiva da eternidade e que ela me é muito tênue. São duas pessoas escrevendo, mas está falando da primeira pessoa, então suponho que isso se passa com os dois. Não a sinto como mortalmente séria, como o senhor sempre diz, mas aquela perspectiva moderna, esta sim me dá medo e me desconcerto. Por que não sinto a perspectiva da eternidade como algo real e mortalmente sério? Ela se instalará em mim se eu insistir nessa perspectiva? Olha, eu disse o seguinte, a tomada de consciência da imortalidade pode ser obtida através de um exercício, de uma prática. Esta prática, ela pode parecer muito complicada no começo, mas depois que se acertar, a primeira vez você vê que não é muito difícil. Pelo menos não é muito difícil de explicar. Para fazer, para realizá-la, você vai precisar de algum tempo e alguma persistência. Este exercício é muito simples. É de você perguntar a você mesmo o que você tem chamado de eu ao longo do tempo. e você tentar perceber a unidade do seu eu por baixo de todas as mudanças que você sofreu ao longo da vida e você ter o sentimento da sua continuidade. Sentimento de que você é hoje o mesmo que você foi quando era um bebezinho. Então, todo sentimento se desenrola no tempo, está certo? Mas, aqui nós estamos falando de um tempo excepcionalmente longo, embaixo do qual existe um elemento de continuidade sem o qual você jamais poderia ter qualquer identidade pessoal que fosse. Quer dizer, esta ideia moderna, idiota de confundir a identidade pessoal do sujeito com os vários papéis que ele desempenhou, e isto está na teoria do Wittgenstein, dos jogos de linguagem, está no Richard Roth e tal, em todos esses camaradas. Isto aí vem desde David Hume, que dizia, olha, eu vejo que eu tenho estados, tenho sensações, etc., mas não que eu tenha um eu. Eu digo, mas se você não tivesse, você não poderia dizer isto. Quem está dizendo isso? Vai dizer que você está se instalando em um dos seus papéis sociais para falar do outro e do outro para falar do um. Então, eles se neutralizam mutuamente. Então, vamos dizer, a experiência profunda da sua continuidade mostrará que, como diz, já ensinava o Vedanta, você não é os seus pensamentos, você não é os seus estados, você não é os seus sentimentos, você não é a sua memória, você... Mas, ao mesmo tempo, você é tudo isto fundado numa base de permanência. Esta base de permanência, como ela não depende de nenhum dos seus estados, ela também não depende absolutamente do seu corpo. Porque o corpo já mudou mil vezes, não tem uma célula do seu corpo que seja a mesma. Então, eu lembrei a frase do Spinoza, Ele não disse pensamos, ele não disse descobrimos, ele disse sentimos e experienciamos. Então, é assim, você para, você vê os seus pensamentos fluindo, eles vão continuar fluindo, eles vão continuar vindo. Você não vai poder parar, que é o negócio de parar de pensar, você só não vai ligar para isso. Você vai perceber que você, inclusive, aceita esses pensamentos como seus, por quê? Porque você sente a sua continuidade profunda. Na hora que você sentir essa continuidade profunda e perceber que até a identificação do seu corpo como seu depende disto, você tem a perspectiva da imortalidade. E você entende que é esta parte que conversa com Deus, a outra não conversa. O eu mutável, se ele começar a falar com Deus, Deus não está nem aí, isso é besteira. É só a alma imortal que fala com Deus. A alma mortal não fala. E se tentar falar, só vai dar porcaia. Eu vou mostrar para vocês como é que é isto. Aqui, o meu aluno Eduardo Ribeiro apareceu aqui com um texto de Santa Catarina de Siena, que é uma revelação que Deus deu a ela. Deus falou com ela. E ela disse que ela copiou as palavras exatamente como Deus a disse e mandou para o Papa. Mas o que quer dizer isso exatamente? Quando eu comecei a ler isto, eu falei, epa, é exatamente, mas não é exatamente. Por quê? Se ela receber o estudo de Deus, Deus não deu somente as palavras para ela. Ela deu as palavras e deu a intelecção exata do que ele queria dizer naquele momento. Ela não pode repetir os seus atos de intelecção, ela só pode repetir as palavras. Então, isto aqui é o traslado exato e ao mesmo tempo não é exato. Está compreendendo? Então, eu falei, se você ler isto aqui com a perspectiva da sua alma mortal, você entende uma coisa. Se você entender com a perspectiva de alma imortal, você entende outra completamente diferente. Então, eu vou dar um exemplo. Deus começa dizendo assim para ela. Todos os sofrimentos que o homem suporta nesta vida são insuficientes para satisfazer pela menor culpa que ele tem. Isso quer dizer que se você for preso, for por concentração, for torturado, etc, etc, isto não paga nenhum dos seus pecados. Zero. Por que Deus diz isso? Sendo eu um bem infinito, a ofensa cometida contra mim pede satisfação infinita. Isto não está ao alcance do ser humano. Desejo que compreenda que os males desta existência não são punições, mas correção a um filho que ofende. Assim, a satisfação que se dá pelo amor, pelo arrependimento e pelo desprezo do pecado, esse arrependimento é aceito em lugar da culpa e do reato. O reato é a pena devida à própria culpa do pecado. Pena inerente ao sentimento de culpa. Foi quando ensinou Paulo, esse arrependimento é aceito não pela virtude dos sofrimentos padecidos, mas pela infinitude do amor. Foi quando ensinou Paulo ao afirmar, se eu falasse a língua dos anjos, adivinhasse o futuro, partilhasse os meus bens com os pobres, entregasse meu corpo às chamas, mas não tivesse caridade, tudo isso de nada valeria. Com Coríntios 3, versículo 3. O Glorioso Apóstolo fez ver que os gestos finitos são insuficientes para punir ou satisfazer sem a força da caridade. Então tem esse elemento diferencial que é a caridade. Como percebes, as mortificações são coisas finitas, e como tais hão de ser praticadas, são meios, não finalidades. Filha, fiz-te ver que a culpa não é reparada neste mundo pelo sofrimento, suportados unicamente como sofrimento, mas sim pelo sofrimento aceito com amor, com desejo, com interna contrição. Não basta a força da mortificação, é preciso o anseio da alma. O mesmo acontece, aliás, com a caridade e qualquer outra virtude, que somente possuem valor e produzem a vida em meu Filho Jesus Cristo Crucificado. Isto é, na medida em que a pessoa recebe dele o amor e virtuosamente segue as suas pegadas. Somente assim adquirem valor. As mortificações satisfazem pela culpa na feliz comunhão do amor adquirido na contemplação da minha bondade. Satisfazem, graças à dor e à contrição, quando praticadas no autoconhecimento e na consciência das culpas pessoais. Este conhecimento de si gera desprezo pelo mal, pela sensualidade, induz o homem a julgar-se merecedor de castigos e indigno de recompensa. Bom, vou parar um pouquinho, daqui a pouco eu leio o resto. Bom, acontece o seguinte, este arrependimento é perante quem? Perante quem você está se arrependendo? Perante Deus. Ora, se você encarar isso apenas na escala da alma finita, da alma terrestre, mesmo tendo a esperança de que essa alma terrestre vai ganhar uma imortalidade, depois de morta, o que eu já expliquei que é um paradoxo. Toda a dialética de culpa e reparação passa a ser terrestre, meu Deus do céu. Então, você não pode se arrepender perante Deus, mas você vai estar se arrependendo perante um dos símbolos que na sua cabeça o representam na escala terrestre. Seja a igreja, o bispo, o pastor protestante, a comunidade, qualquer coisa. Então, aí você entrou numa esfera de masoquismo, no qual você não vai ter perdão nenhum, porque essas pessoas não podem te perdoar. Mesmo que você receba o perdão, a absolvição, rituais, canônicas, não vai funcionar para você. Você está perdoado, mas você não vai sentir que está perdoado. Porque isso só o próprio Deus pode infundir em você. Então, agora, se você se coloca no plano da alma imortal, o que acontece? Veja, acontece o seguinte. O caminho para atingir o conhecimento verdadeiro e a experiência do meu ser, vida eterna que sou, é este. Nunca abandone o autoconhecimento. Ao desceres para o vale da humildade, reconhecer-me-ás em ti e de tal conhecimento receberás tudo de que necessito. Conhecendo-te, tu te humilharás ao perceber que por ti mesma nada és. Este humilhar-se perante Deus não é dizer, ah, eu sou um pecador, eu sou um filho da puta, eu fiz isso e mais daquilo. E fica você ficar, como dizer, perturbando Deus com a narração daqueles seus infames pecados. Não é isto. A humildade é isto. Ao perceber que por ti mesma nada és. Porque quando você faz a experiência, você começa a pegar, a ter o sentimento da sua continuidade. Perceber que a sua existência transcende os seus estados corporais, todos eles, transcende os seus papéis sociais, etc, etc. Então, se abre para você esta obviedade. Eu tenho uma duração ilimitada. A minha alma, a minha vida, dura mais do que a totalidade da história humana. Eu sou um dos fundamentos da realidade exterior. Eu e mais todas as outras almas. Mas, ao mesmo tempo que você vê isto, você vê a sua grandeza, você vê a sua absoluta falta de fundamento. Você diz, mas por que eu sou tudo isso? Da onde veio? Não tenho a menor ideia. Eu não posso fazer isto. Então, Deus está me sustentando no ser. Não é que Ele me criou no passado. Não é isto, meu Deus do céu. Você só existe nele. Só existe com fundamento nele, agora, nesse mesmo instante. E a hora que você entende, isso é humildade. Humildade não é você se envergonhar perante os outros dos seus pecados. Não é você passar vergonha em público. Não é nem você ir na igreja e ficar batendo no peito. Não é. Humildade é isto. É você aceitar, vamos dizer, a realidade, o fundamento que você tem no ser. E, entendeu, não existo nem por uma fração milionésima de segundo sem este fator que me tirou do nada. E como Ele mesmo diz aqui, Verás que o teu ser procede de mim, que vos amei a ti e aos outros, antes de virdes à existência. Você entende que você era apenas uma possibilidade na mente divina. E que, de repente, você não é mais só uma possibilidade. Você é algo que veio para ficar e que durará mais do que o universo. Meu Deus do céu! Isto é humildade. Então, a humildade, meu filho, não é uma experiência moral, no sentido que nós usamos de moral, de que, ah, você transgrediu isso, você fez aquilo. Não! É uma experiência de ordem ontológica. É você ver a sua própria... Você vê ao mesmo tempo. Você não pode dizer, ah, vejo a minha nulidade. Eu não posso dizer que eu sou uma nulidade. Dizer que eu sou uma nulidade é dizer que Deus não fez nada. E, no entanto, eu estou aqui. Eu tenho a prova de que eu estou aqui. Quer dizer, eu sou algo que Deus criou para sempre. Ele não vai mudar de ideia. Ele não vai me revogar. Ele pode até me jogar no lixo. Pode jogar no inferno. Mas acabar comigo ele não vai. Porque é da minha natureza ser imortal. Eu não posso me tornar mortal, mesmo que eu queira. Eu posso matar o meu corpo. Posso matar minhas ideias. Mas tem esse eu permanente que está no fundo. Você não mata. Você está entendendo? Então, Deus me fez de uma vez para sempre. Por que Ele fez isso? Eu não tenho a menor ideia. Eu mesmo me faria, talvez nem... Se eu tivesse o poder para ele, talvez eu nem fizesse. Está entendendo? Então, isso aí é a verdadeira humildade. É a humildade no sentido ontológico. na qual você nem pode declarar que você é um nada. Porque se você declarar que você é um nada, então você não seria um crente. Seria um puxa-saco de Deus. Está dizendo que eu não sou nada. Como eu não sou nada? Você me fez para sempre? Eu sei que eu existo. Eu sei que eu sou uma realidade. E uma realidade que é para durar para sempre. Então, não tem como você não ser preenchido num senso de gratidão indizível. Está entendendo? Eu preciso dizer, ah, vou confessar a Deus dos meus pecados. Você nem lembra de pecar nessa hora. O perdão já veio. Hã? Está entendendo? E vem em função do amor divino. O amor divino que é dado quando, pela humildade, você não diz que você é um nada. Você diz, sem você eu sou nada. Mas eu não posso ficar sem você. Não tem como ficar. Onde que eu vou me esconder? Como diz a própria Bíblia, aonde que eu vou me esconder de Deus? Hã? Então, assim, eu vim para ficar. Quem foi que me botou aqui? Foi você que foi. Por que você fez? Porque você me amou. Você me viu como possibilidade e me amou e quis me fazer para durar para sempre. Essa é a experiência. Para isso, você tem que acalmar um pouco. Não tem certeza? E sentir a permanência do seu eu ao longo de todas as experiências, em todos os estados, desde que você era pequenininho até agora. E você vê tudo isso comprimido, como que num ponto. Onde está esse ponto? Onde você está agora? Você é o cara que passou por tudo isso, todas essas mudanças. Você já mudou de ideia, mudou até de personalidade. Mas tem uma coisa, você que diz eu, e quando diz, sente a mesma coisa que esse dia é quando era criancinha. E você sabe que você é aquele que você foi aos dois anos, e que foi aos cinco, e que foi aos seis, e que foi aos dez, e que foi aos vinte, e assim por diante. E você entende? Se existe este ponto, você imagina o tempo como uma linha, e um ponto que vai seguindo esta linha. Este ponto continua. A linha começou num ponto, ela termina outro quando você mora. Mas o ponto continua. E este ponto é você. A hora que você teve a experiência, você entende o que é a imortalidade. Se Santa Catarina ouvisse isto com a sua alma mortal, ela estaria liquidada. Porque se você não tem uma medida da sua imortalidade, como é que você vai ter gratidão pela imortalidade? Não dá. Você vai agradecer por essa porca-vida, só leva porrada, tudo dá errado, todas as suas esperanças vão para o brejo. Você vai agradecer por isto? Não. Você fica revoltado por isto. Porque essa vida, diz, a prece da Virgem Maria é um vale de lágrimas. Mas, quando você tem esta, mesmo que você tenha brevemente, e mesmo que seja difícil você voltar a este estado, porque vai ser difícil, porque os pensamentos se introduzem de novo, confundem você, você perde de vista a perspectiva, porque você quer pensar. Não. O pensamento tem que passar. aí você tem que sentir o eu que está por baixo de todos os pensamentos. Então, isto é um exercício que eu dei para vocês. Se não fizer exercício, bom, você pode pensar na eternidade quando você queira, você não vai chegar nisso. Então, hoje, não é preciso fazer este exercício, mas Santa Catarina fez, e eu acho que não. Eu acho que ela já estava nesse estado naturalmente. porque a alma mortal, enquanto tal, não fala com Deus. Entendeu? então, ele diz, verás que o teu ser procede de mim, que vos amei a teus aos outros, antes de vir da existência. Esta frase começa a adquirir um sentido para você, e você vê que disto aí depende o seu destino eterno. porque é no momento em que você está como alma imortal perante Deus que você pode até odiar a sua existência como alma imortal. Isso não vai acontecer para a maioria de vocês, para nenhum de vocês, querido eu, mas para algumas pessoas acontece. E isto é a condenação eterna. Quando você não quer. Mas normalmente isso não acontece para as pessoas. Quando elas experimentam isso por um segundo, a gratidão as preenche tanto que elas se tornam a própria gratidão. e tudo o que elas vão fazer daí para diante é a expressão da gratidão. Está entendendo? Então, isto é uma experiência para ser feita, não é um conceito para ser discutido. Podemos discutir o conceito depois, depois que tem a experiência, você que dominou a experiência, vivenciou aquilo profundamente e entendeu como um, não como uma teoria, mas como um fato, uma coisa está acontecendo para você. E que depende exclusivamente da direção da sua atenção. Normalmente a nossa atenção vai para os nossos pensamentos, os nossos estados, as nossas memórias, os nossos desejos, etc, etc. Nós nunca vamos nos livrar disso. Enquanto você tiver uma vida corporal, você vai, neste mundo aqui, você vai ter tudo isto. O problema é só o foco da atenção. E a atenção tem que baixar para um nível mais permanente, mais, por assim dizer, mais lento, que sempre esteve aí. E que por exemplo, quando te deram um nome, você conseguiu se reconhecer pelo mesmo nome que você sabia. Chamar de Joãozinho a primeira vez, quando chamaram de Joãozinho a segunda, você sabia que era como você. Porque não adianta o pessoal querer te vestir uma identidade de fora, porque você não vai saber que a identidade é sua. Entendeu? Então, toda esta coisa de papel social, de aprendizado, tudo isto aí é uma fantasia de sociólogos loucos, de psicólogos loucos que não entendem que ninguém pode dar uma identidade a ninguém se o sujeito não for capaz de pegar. E se ele é capaz de pegar, é porque ele permaneceu o mesmo. É este, é a este mesmo que você deve dirigir a sua atenção. e se você não tem isso mas você quer ah, eu quero ser humilde, então o que você vai fazer? Você vai viver se rebaixando na frente dos outros, você vai desenvolver um sentido obediencialista que só vai te corromper, porque daí chega um bispo safado, vigarista, que manda fazer o que é errado, tu vai fazer. Está entendendo? Você vai ser um puxa-saco de autoridade. Está entendendo? Porque não é para ser puxa-saco nem do Papa. Se o Papa fizer o treco errado, tu tem que chegar lá como a própria Santa Catarina fazia e dizer, olha, seja homem. Está entendendo? Então, não é para ser puxa-saco. Humildade não é viver de cabeça baixa. Não é ser bonzinho. Ou como dizia o Chesterton, o cristão tem que ser humilde, não modesto. Como pode ser modesto se você é um homem mortal, se Deus te fez para sempre? Como você pode dizer que você é um nada? Como nada? O que é isto? Tem uma forma de existência que te eleva a uma dignidade que, como diz o salmista, está pouco abaixo dos anjos e às vezes está até acima deles. Então, isto aí é uma experiência. Então, está aí Rafael Salve e Eloy White. Isto aqui é a dica que eu estou dando. A hora que você faz isto, uma vez que seja, você nunca mais vai esquecer isso. Você vai saber que todas as coisas que você pensou sobre os seus estados, sobre personalidades, papéis sociais, isso é tudo uma fantasia. Não tem substancialidade, mas você tem substancialidade. Agora, todo o pensamento moderno é para dizer que a sociedade tem substancialidade, a linguagem tem substancialidade, os papéis sociais tem substancialidade e você não. Mas se você não tivesse substancialidade, como é que você ia absorver um pouco disso que fosse? Quer dizer, eles querem dar a ideia do ser humano, do indivíduo humano como se fosse uma entidade fantasmal preenchida de elementos que não tiveram origem, que se formaram assim como uma espécie de peido cósmico. Há sociedade, há linguagem, há classe social. Isso é tudo uma alienação. Isso é um golem. Você sabe a história do golem? É uma lenda judaica. A gente fez lá um boneco de barro e assoprou lá. Ele fez uma mágica e o boneco de barro saiu e começou matando gente. Então ele não sabia como desmontar aquela pucaria. Quer dizer, é um ídolo que você criou. Digo, não, meu filho, quem existe sou eu, porque Deus me fez para durar para sempre. Eu sou uma entidade substancial muito mais real do que todo o universo físico que eu estou vendo. Quando não existir mais o planeta Terra, eu vou existir ainda. A história humana inteira não significa nada perto de uma vida. A história humana não é imortal. A história humana teve um começo e vai ter um fim. Mas você teve um começo e não vai ter um fim. E se está falhando, ainda tem isso. Além disso, quando quis recriar-vos na graça com inefável amor, eu vos lavei e vos concedi uma vida nova no sangue de meu filho unigênito. Então, quer dizer, se falou, Deus botou um mecanismo de correção que restaura a sua imortalidade. Não a sua imortalidade, mas a imortalidade na glória. Então, eu acho que é isso aí. O Léo pergunta se é possível ensinar ou como é possível ensinar isso a uma pessoa que não tem estudos. O que? A pessoa que não tem estudos. Eu não sei. Deve ser possível. Mas, eu assim, só sugeri essa tecla para vocês. Eu não tenho uma tecla para todo mundo. Se eu tivesse, eu estaria dando curso disso. Ensinando as pessoas a fazer isso. mas, a minha formulação desta técnica que eu tirei de várias fontes, fontes, vamos dizer, as mais estapafúrias, as menos recomendáveis, gente da nova era, do Gurdjieff, do sufismo, etc, etc. Foi, lendo todas essas coisas, eu acabei condensando nisso aqui. Eu decondensei para vocês. Como é que ensina para os outros que não são meus alunos? Eu falo, não sei, eu só posso ensinar meus alunos. Nemo assim, não é fácil. Está aqui, está aí o Rafael Sala dizendo, não conseguiu. Não conseguiu, por quê? Porque você tomou isso como uma preocupação, como um pensamento. Quando não é, é um exercício, é uma prática, é uma ação que você faz. Uma ação interior. Puxar o foco da sua consciência para baixo, para aquilo que está por baixo, que é aquilo que é o fundamento. e por isso que é a verdadeira substância, substare, aquilo que está embaixo. Então, o que está por baixo de todas as suas experiências, de todos os seus estados, de todos os seus pensamentos e que você chama de eu. Porque se não existisse isso, então, de fato, não existe eu nenhum. Existe só uma multiplicidade de estados. Deu para entender? Então, acho que por hoje é só, né? Então, deixa eu ver se tem alguma coisa. Não esqueçam, por favor, os que puderem, deem uma força para o Júlio Severo, que é uma vítima de uma injustiça monstruosa. E se puderem também, deem uma ajudinha para o Alejandro Penha-Scluso. Muito obrigado e até a semana que vem. e até a semana que vem. e até a semana que vem. e até a semana que vem.